Daniel Alves participa de esquema ilegal na prisão. Entenda. Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro. Na cadeia, o jogador tem participado de um esquema ilegal para a venda de cigarros. Entenda. Preso enquanto aguarda o processo no qual é acusado de estupro, Daniel Alves tem se adaptado à vida de encarcerado. Em uma prisão na Espanha, o jogador participa de partidas de futebol, procura receber poucas visitas e até faz parte de um esquema ilegal com outros presos. Segundo informações do jornal EuCaso, Daniel Alves autografa camisas de outros detentos recolhidas por um preso que tem liberdade de andar em todas as alas do presídio. Após assinar a peça, o jogador a devolve ao companheiro, que só aceita entregar de novo ao dono com um pagamento. Normalmente, para ter sua camisa assinada, os presos dão ao detento que as recolheu cigarros ou outros produtos úteis na prisão. As camisas chegam ao presídio através de familiares que vão visitar os presos. A notícia não informa se Daniel Alves recebe pagamentos pelos autógrafos. Daniel Alves reage ao pedido de divórcio de Joana Sanz nas redes sociais. Joana Sanz anunciou que pediu o divórcio de Daniel Alves. Os dois estavam juntos desde 2015 e se casaram em 2017. Em um texto escrito à mão, a modelo enfatizou que precisava se priorizar na atual situação.